Começa falando de saúde, porque o tema do nosso quadro Plástica e Saúde de hoje é a abdominoplastia. Você já ouviu falar? O doutor Tiago Bonanese já tá aqui ao vivo pra explicar tudo sobre essa cirurgia sensacional pra gente. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, Flávia. Tudo bem. Doutor, quando a gente faz essa cirurgia, explica pro pessoal de casa o que que acontece com aquela pele que a gente tem, muitas vezes, depois de uma bariátrica, depois de ter um bebê, né, que fica aquela pele caindo mesmo em cima da calcinha, assim, da lingerie. Fica então, Flávia. Na verdade, a abdominoplastia, ela é uma remoção de excesso de pele, associada ao excesso de gordura e, ao mesmo tempo, a gente pode corrigir a flacidez abdominal. Então, é interessante porque você resolve três problemas numa cirurgia só. Muitas vezes, Flávia, a gente pode associar a lipoaspiração e dar aquele contorno de 360 graus. Então, além de remover a barriga, a gente consegue acinturar, deixar a paciente muito mais bonita. E você falou muito bem, porque geralmente está associado a duas situações importantes. Uma delas é quando a paciente tem bebê, que acaba ficando aquela barriguinha, aquela flacidez. Na verdade, há uma transformação desde o excesso de pele que fica, quanto também a flacidez abdominal, muitas vezes, causando a tal da diástase, né? E a segunda situação é o paciente que perdeu muito peso, que acaba como pós-bariátrico, o mesmo paciente que emagreceu, que fica aquela sobrinha de pele. E quando a gente tem aquelas estrias aqui abaixo do umbigo, essas estrias, elas somem, doutor? Também? Interessantíssima pergunta. O que tiver abaixo do umbigo, a gente traça mais ou menos como um triângulo para remover essa pele, estando dentro dessa marcação, vai sair sim. Como que funciona essa marcação? A gente procura usar a linha, Flávia, da própria cesárea, né? Quem não tem cesárea, mais ou menos calcula mais ou menos 5 a 6, 7 até 8 centímetros acima da fúrcula vaginal ali. Essa linha em forma de semi, é quase como se fosse um U, né? Ela fica dentro da marca da calcinha, do biquíni e faz com que remova todo esse excesso de pele acima do púbis e abaixo do umbigo, tá? E o umbigo fica como? Interessante. Como que fica o umbigo, né? Os pacientes, doutor, você vai tirar meu umbigo? Onde vai parar o nosso umbigo? Onde vai parar esse umbigo? Na verdade, é assim. Na verdade, o umbigo é uma cicatriz. E essa cicatriz permanece na mesma região. Muitas vezes a gente tem que reposicionar, porque o umbigo, se você observar em alguns casos, tem mulheres que têm o umbigo um pouco desviado. Nem sempre está no meio. A gente procura, então, medializar. Mas a cicatriz procura ficar bem dentro do umbigo, escondidinha, de uma forma bem estética. Claro que depende muito de cada paciente, mas a gente orienta, sim, esse cuidado e fica esteticamente. Então, o umbigo, ele não é que sai o umbigo, não vai trocar o umbigo. É o próprio umbigo que fica. Vai ficar com o doutor Devolve. Devolve. O doutor continua com a gente. Já, já. Eu tenho muitas perguntas ainda para fazer sobre esse assunto, mas eu quero lembrar você de casa, que dá tempo de você fazer a sua pergunta também, porque às vezes a minha dúvida não é a sua. 991-015372 é o telefone para hoje você conversar com o doutor Tiago Bodanese. E pelo Instagram, você pode conversar sempre com o doutor, né, doutor? Que é o arroba doutor Tiago Bodanese. É isso? É isso mesmo. Até já, já. A gente continua com o nosso quadro Plástica e Saúde com o doutor Tiago Bodanese. Hoje a gente está falando sobre abdominoplastia, que é aquela cirurgia para tirar o excesso de pele da barriga. E o que eu quero que o doutor explique para a gente agora é o contato que ele tem com as pacientes e o quanto uma cirurgia dessa mexe com a autoestima dessa mulher. Então, Flávia, é muito interessante você ouvir relatos, hoje mesmo ouvi um relato de uma paciente que falou Doutor, a cirurgia mudou minha vida, eu acordo mais feliz, eu posso agora escolher a roupa que vou passar esse Réveillon. Porque até então não tinha uma opção, né? Então é legal você ouvir isso, esse retorno, esse feedback dos pacientes, porque realmente a cirurgia plástica, ela não é só uma cirurgia, ela influencia também na tua autoestima, no teu bem-estar, até nas atitudes de você poder viver mais, colocar uma roupa legal. Isso é muito bom, né? Então é bom esse feedback. E muda o relacionamento dessa mulher com o parceiro em casa, no trabalho, porque quando você tem confiança, né doutor, muda tudo. Muda, muda. Tem algumas que falam que até trocaram de marido, então... Doutor, nosso público está participando. Marilena, tem idade máxima para fazer a cirurgia? Então, Marilena, hoje em dia com a tecnologia, com os exames, com todas as técnicas, não. A gente procura fazer um pré-operatório antes, ver como que está a parte cardíaca, como que está a parte sanguínea e também eu procuro pessoalmente pedir um ultrassom do abdômen para ver se tem alguma alteração, se tem uma hernia, se tem diástase e tudo isso. Então, você tendo uma saúde saudável, a gente passa também para uma avaliação anestésica e você estando sem riscos, você pode fazer a cirurgia, independente da idade. Perguntinha da Márcia. Eu fiz bariátrica e há um ano tive meu bebê. Se eu fizer a retirada de pele, eu posso engravidar de novo ou essa pele vai voltar? Boa pergunta. Então, é boa pergunta. Você fez a bariátrica, né? Se pode engravidar novamente. Gente, o que acontece? Não impede você fazer uma cirurgia e depois você ter um bebê, tá? Mas o que acontece, Márcia? Você vai perder parcialmente o teu resultado. Quanto vai perder, eu não sei te dizer, porque vai depender quanto você vai engordar na gestação, como vai ser essa musculatura, como vai agir isso, quanto o bebê vai crescer ali dentro, né? Mas o que eu te digo, vale a pena, porque muitas vezes as pacientes falam assim, doutor, eu vou esperar engravidar para fazer a minha cirurgia plástica. E algumas vezes as pacientes passam anos e anos e anos e não engravidam, não conseguem engravidar ou não querem mais ter filhos e perderam a oportunidade de se sentir melhor, de ficar mais bonita, de ficar mais atraente, de poder pôr uma roupa mais justa e remover aquela barriga. Porque o que é importante a gente frisar, Flávia, tem algumas pacientes que a gente faz uma cirurgia reparadora, né? Como no caso da bariátrica, mas também existem pacientes que têm, muitas vezes, muita barriga. Essa pele cai, a gente chama de abdômena vental, embaixo esse contato da barriga com a pele, forma uma dermatite, pode assar, casal, assaduras, inflamar, coceiras, infecções. Então, muitas vezes a gente tem que remover essa barriga. E isso eu falo que é importante frisar isso, muito importante. Nem sempre a paciente precisa emagrecer para fazer uma cirurgia plástica como essa, tá? Porque muitos médicos, muitas vezes, comentam, ah, a paciente tem que emagrecer para fazer uma plástica. Sim, o resultado é melhor, sem dúvida. Mas no caso da paciente que tenha um abdômen higiênico, que a gente fala, que tem uma barriga muito caída, a gente faz essa cirurgia de uma certa forma reparadora. E isso usa para a paciente um estímulo tão grande, que muitas vezes ela emagrece depois. Ela começa a fazer academia, ela começa a ir cuidar. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Que legal. A Daiane, eu fiz abdominoplastia faz dois meses e gostaria de saber até quando que eu tenho que usar a cinta, é? Boa pergunta, Daiane. Isso vai depender muito da orientação do teu médico, tá? Mas assim, o que a gente orienta nossos pacientes é geralmente até dois meses, que é o inchaço maior. Isso depende do que você fez no teu pós-operatório. Se você fez drenagem linfática, se você fez tape, tá fazendo algum tipo de aparelho, né? Qual o teu cuidado? A alimentação, a dieta é importantíssima para também cuidar a questão do inchaço, o calor, a cinta ajuda. A cinta tem vários tipos de cinta. Tem cintas que ajustam mais nessa região. Tem placas que a gente usa junto com a cinta para ajudar a modelar. Então, é um conjunto de fatores. Realmente, precisaria ver para indicar, mas você pode usar a cinta por mais tempo, não tem problema nenhum. Eu acho que ela estava querendo, era fugir da cinta. Eu acho que ela quer fugir. Recadinho da Ana. Eu quero saber o que causa seroma. Em quanto tempo posso refazer a cirurgia, já que a cicatriz não ficou boa? Eu acho que só a cicatriz, no caso, né? Ela quer refazer. E pode ocorrer novamente o seroma? Então, vamos explicar primeiro aqui, Flávia. O que é o seroma? A Ana já deve saber o que é seroma, mas o pessoal de casa não. Então, seroma é o inchaço, é líquido acumulado numa região do corpo, geralmente pós-operatório, tá? Por quê? Porque a gente tem uma quantidade de sangue, mas a gente tem muito mais quantidade de linfa, né? Ninguém fala sobre isso, mas o linfático é o líquido que está fora das células e não está dentro do vaso, não é sangue. E quando você faz uma cirurgia e tem um trauma, isso incha, então isso acumula líquido, tá? O seroma, ele muitas vezes tem que fazer punção, muitas vezes ele é absorvido, ele sai lá no xixi. E é importante você, respondendo a sua pergunta sobre a cicatriz, a cicatriz, ela tem que ser observada desde o início. Quando no início pós-operatório a gente observa que há indícios de que essa cicatrização não está boa, a gente tem que avaliar o porquê e começar o tratamento precoce para tentar evitar uma recirurgia, um refinamento da cicatriz. Como que a gente avalia isso? Primeiro, se tem algum sinal de infecção, prejudica. Alimentação da paciente, cuidado, que nem você falou, tem que estar com a barriguinha abaixadinha, não pode ficar muito reta no início. Outras coisas, uso de medicação, por exemplo, corticoide, bloqueia a cicatrização. Então, são vários fatores. A partir daí, a gente sim, depois se a cicatriz não ficar boa, indica. Lasers, indica placa de silicone, pomada, indica sim. Em últimos casos, refazer a cicatriz. Como o último caso, né, doutor? Isso, o último caso. Bom, Andréia, após a cirurgia de abdominoplastia, quanto tempo fica a internada e se os cuidados pós-cirúrgicos, como são? Então, hoje em dia, na verdade, assim, Andréia, você fazendo abdominoplastia, eu venho dos Estados Unidos com uma experiência lá enorme, operando em Miami, um centro muito grande de cirurgia plástica no mundo. Eu te digo que lá, os pacientes nos Estados Unidos, a gente opera e vai embora no mesmo dia. A gente trouxe essa ideia para o Brasil, já começou a fazer aqui. Então, os nossos pacientes, em geral, eles operam e vão embora no mesmo dia. Acaba não ficando internado. Mas tem médicos, tem alguns casos também que o paciente precisa ficar internado uma noite no hospital. A gente não gosta de que o paciente fique no hospital. Por quê? Porque o paciente precisa deambular, o paciente precisa caminhar, andar para evitar. A principal complicação que é a trombose, a embolia. Então, quanto antes o paciente puder ir embora, puder ir para casa, melhor. Essa seria a dica. Doutor, muito obrigada pela participação. Eu sei que você de casa, se ainda tem perguntas, ainda tem dúvidas, entra no Instagram, que é o arroba doutor Thiago Bodanese, que o doutor responde todo mundo com muito carinho sempre. Até. Tchau. Tchau. Tchau.